Tem goleiros que tem a capacidade de tomar as piores decisões possíveis. Isso sempre gera cenas hilárias. Esses são os maiores frangos de goleiros. Vamos começar com um dos maiores frangos de todos. Isso daqui aconteceu numa final de Champions League. E essa não foi a única falha do Karius nesse jogo. Ele ainda tomou esse frango que resultou no gol que deu ao título ao Real Madrid. Ficou comprovado que ele recebeu uma pancada na cabeça durante o jogo, que o atrapalhou no resto da partida. Mesmo assim, os torcedores do Liverpool nunca o perdoaram. O cara ainda tenta recomeçar sua carreira, mas no seu próximo clube, o Besiktas, ele fez isso daqui. Pelo menos o Karius não foi o único que entregou um gol assim. Esse cara já tinha realizado essa proeza antes. Em outro lance, o Karius tentou tirar uma bola de cabeça e isso aconteceu. Não tem jeito. O cara ficou meio atrapalhado depois daquela final de Champions. Mas talvez tudo isso seja culpa do Benzema. Parece que o atacante consegue hipnotizar os goleiros. Olha outro lance bizarro que aconteceu num jogo de Champions, entre Real Madrid e Chelsea. Mas voltando a falar do Liverpool, os caras não têm sorte com goleiros. Antes do Alisson, esse daí era o goleiro dos Reds. Para mostrar que até goleiros históricos fazem besteira, olha o que o Neuer aprontou em um jogo da Bundesliga. Ele virou referência daquele tipo de goleiro que sai para o jogo e mudou a forma como os goleiros jogam futebol. Mas nem sempre isso dava certo. Falando em goleiros que saem de dentro do gol, esse aqui tentou imitar o Neuer, mas acabou levando um golaço diante do meio campo. Tem uns que tentam fazer graça e se dão mal. Esse aqui quis dar uma de Messi e tentou sair driblando o time inteiro. O resultado foi esse aí. Outro goleiro enorme que falhou miseravelmente foi o Courtois. Se liga na bobeira que ele fez, quando um zagueiro recuou uma bola fácil para ele. Quando ainda jogava no Chelsea, ele aprontou essa daqui, quando tentou driblar um atacante adversário. Buffon é para muitos o melhor goleiro de todos os tempos e até ele já fez alguns frangos. Liorris foi o goleiro da França do título da Copa do Mundo e entregou um gol desse jeito para a Croácia na final. Esse outro goleiro fez algo parecido. Ele tentou sair jogando com o atacante na frente dele e conseguiu fazer o gol contra a mais idiota de todos. Outro goleiro super famoso que fez uma besteira inacreditável é o Deguea. Será que foi por isso que ele resolveu sair do Manchester United? Agora alguém me explica o que o Donnarumma fez nesse lance. Como esse cara colocou o Navas na reserva? E esse não foi o único lance bizarro do goleiro. Olha o que ele fez contra o Real Madrid em um jogo de Champions. E é claro que era o Benzema que estava no lance. Mas tem erros que são simplesmente inacreditáveis. Como esse cara conseguiu soltar essa bola que já estava nas suas mãos? Esse daqui cometeu um dos erros mais bobos de todos. Mas nenhum goleiro ficou tão mal posicionado quanto esse aqui. Não sei o que aconteceu para ele pensar que seria mais fácil defender de dentro do gol. E falando em cometer erros básicos, esse daqui conseguiu não só errar o chute, como fazer gol contra. Mas não tem gol contra mais bizarro que esse daqui. Pelo menos esse gol de mão está dentro das regras. Bom, na verdade até existe um gol contra pior. Nesse lance, a bola nem estava indo em direção ao gol. E o goleiro resolveu dar uma ajudinha. Eu sei que goleiro não tem que jogar bem com os pés. Mas pô, dava para pelo menos tentar dominar essa bola, né? E tem aqueles goleiros que gostam de consagrar atacantes. Esse aqui deu a bola de graça para o adversário. Isso é mais comum do que você imagina. Esse goleiro aqui fez a mesma coisa. Outro lance praticamente idêntico a esses. O pior é que esse goleiro foi ainda mais humilhado antes de levar o gol. Esse outro deixou a cobrança de falta mais feia da história entrar no gol. O melhor de tudo foi a reação do seu técnico. Leno, o goleirão do Arsenal, aprontou essa daqui em pleno clássico do futebol inglês. E essa não foi a única falha dele. Quando agarrava pelo Bayer Leverkusen, Leno fez isso daqui. Agora esse lance deu pena do goleiro. Até porque esse chute no vácuo deve ter machucado. Esse outro lance é de dar dó. O Vitor Valdez levou um baita escorregão e acabou entregando um gol. Eu acho que o Oblak errou só um pouquinho a trajetória da bola. Pelo menos ele não ficou procurando a bola, que nem esse cara aqui. Lionel Messi tem alguns golaços na carreira. Mas esse fica por conta do Deguea. Algo me diz que esse goleiro tinha o sonho de ser atacante. Ele nem pensou duas vezes antes de jutar para o gol. Esse daqui é outro que sempre sonhou em balançar as redes. E o gol dele foi até mais bonito. Me diz aí, esse gol foi mérito do Mané ou falha do goleiro? E é por isso que o Ederson é o titular do Manchester City. Ele quase entregou o gol para o Liverpool. Mas conseguiu se recuperar, antes que levasse uma bronca do Guardiola. Tá, o que você acha? Esse lance foi culpa do goleiro ou do gramado em péssimas condições. Eu queria entender como esse goleiro conseguiu fazer isso. Mas o pior é quando a bola nem vai na direção do gol e o goleiro resolve ajudar o ataque adversário. Já ouviu a expressão mão de alface? Se não, saiba que significa exatamente isso aqui. Mas de todos os gols contra de goleiros, esse foi o mais bonito. Se liga nessa bicicleta estilosa. Pena que foi contra. Tá, o que foi pior? O goleiro errar esse domínio de bola fácil. Ou a queda bizarra que ele levou tentando tirar a bola do gol? Esse lance foi tão bizarro que nem o próprio goleiro acreditou no que ele fez. Se tentasse fazer isso de propósito, ele não conseguiria. Olha a assistência que o Peter Cech deu para esse golaço do Fábregas. Ele deve ter esquecido que não jogava mais para o Chelsea. O craque nem comemorou. Até porque, gol entregado assim não vale. Agora se liga nessa super defesa. O nome disso é defesa inversa. Ao invés de afastar a bola, joga ela para dentro do gol. Mas todo bom goleiro tem que contar com a sorte de vez em quando. Esse daqui entregou a bola nos pés do atacante e levou um gol. Mas para a sorte dele, antes de chutar, ele encostou na bola com seu pé de apoio. E como não pode dar dois toques na bola, o gol foi invalidado. Essa foi por pouco. Tem goleiro que gosta de provocar o atacante. Mas esse aqui se deu mal. Ele conseguiu recuperar a bola e começou a zoar seu adversário. E esqueceu que a partida ainda estava rolando. Só tem uma coisa para dizer sobre esse lance. Fecha as pernas, goleirão! Agora, esse é o lance mais errado do futebol. Primeiro porque um jogador estava machucado em campo, mas o jogo não foi paralisado. E segundo porque o goleiro aprontou essa daí. O atacante esqueceu completamente que seu colega estava caído no chão. Para não errar com bola e tudo para dentro do gol, esse cara fez isso aqui. Mas acabou ficando um lance bizarro. Esse era para ser um lance mágico, mas o goleiro acabou passando vergonha. Isso é o auge da burrice. O cara entregou a bola para um adversário e ainda acabou levando o cartão vermelho. E dando um pênalti para o time adversário. Agora se liga nesse golaço com o passe do goleiro. Mas ninguém supera o Júlio César. O goleiro foi provocar ninguém menos que Ibrahimovic. Ficou falando um monte de coisa no ouvido dele. E isso aconteceu. 244, Inter 1, Milan 1.